Música Me foi ti, me cosor Temeu a casa, eu osso Me lenho, brada, bucur Se furu, tap na ogo Awansi Tamara Ikumit mi jah Nung nigo ati, fushiusa You, namielasani Yei, bentanas for me Acucinta para o You, namielasani Yei, bentanas for me Acucinta para o Dimi kisi Acucinta para o You, namielasani I, bentanas for me Acucinta para o Música 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 Música